E aí galera, tô aqui mais uma vez dando continuidade na minha lista de álbum favoritos aí por ano. Como eu tinha explicado anteriormente, né, essa minha lista particular, sem querer cagarrega de qual álbum é melhor ou pior, essa aqui é a minha opinião, simplesmente meus favoritos que eu cito aqui por ano. Bom, sem mais delongas, vamos para a segunda parte, da quinta até a primeira posição do ano de 1990. Forbidden, Twisted Into Form. Uma das bandas mais interessantes aí da segunda leva do Thresh Metal da Bay Area, o Forbidden evoluiu de forma drástica aí nesse segundo álbum. O Thresh Metal intenso, cheio de energia do início de carreira, abriu espaço para uma sonoridade mais introspectiva e grandiosa, sem perder as características iniciais, só potencializando a banda ao máximo. Eu diria assim que numa época em que a competição estava efervescendo aí na cena, o Forbidden conseguiu deixar sua marca com esse clássico. Melhor música do álbum, eu ficaria com a faixa título, que é uma peça meio dramática, cheia de poder, com uma linha vocal totalmente insana, como cortesia aí do vocalista Rose Anderson. O Twisted Into Form é um dos álbuns aí que merece todos os créditos e a consideração na cena mundial, principalmente depois desse trabalho aqui. Minha quinta posição. O Primus aí é provavelmente uma das bandas menos tradicionais dessa minha lista. E aí entra na quarta posição porque ainda assim eu ainda vejo influências de metal nesses primeiros discos aí da banda. Absurdamente criativo e ainda ao além, o projeto veio de duas pessoas já conhecidas na cena metal underground aí da Bay Area. Entre o baixista Les Cleipo, quanto o guitarrista Larry Lalonde, eles tocavam na banda de thrash metal experimental Blind Illusion, chegou a gravar um álbum aí no final dos anos 80, e formaram o Primus aí com uma nova proposta dentro do rock e metal. Com as linhas de baixo mais insanas e divertidas já gravadas, com os vocais mais esquisitos e característicos, o Frizo Frye ele marca o início da carreira assim de uma banda única, bem-humorada e com uma enxurrada de música foda, como Mr. Know It All, Pudding Time e abertura com a To Defy the Laws of Tradition, que possivelmente o título que dá a melhor descrição do que essa banda viria se tornar daí em diante, né? Então, minha quarta posição, Frizo Frye. Mekong Delta, Dances of Death and Other Walking Shadows. O quarto álbum da banda de thrash metal progressivo alemão, Mekong Delta, é provavelmente uma das óbvias-primas mais injustiçadas da história. A banda, que já não é das mais lembradas quando se fala em thrash metal alemão, tem ainda esse disco meio que apagado pelos anteriores, talvez pelo formato do álbum que ele remete até ao Rush, o que o Rush fez ali no 2112, com um épico de 19 minutos em diferentes partes, né, cortado, que ocupa todo o primeiro lado A do disco. E não é apenas o formato que a banda, assim, ela lembra o Rush, é também na qualidade musical, já que nesse álbum aí, o Mekong Delta, ele criou um verdadeiro épico, thrash, né, executado com a precisão quase cirúrgica que poucas bandas conseguiram fazer igual até aquele período. E lembrando que nessa fase ainda tá sem aquelas influências de música clássica que depois ia fazer a banda perder um pouco da energia do thrash metal, né. São inúmeras passagens aí nesse álbum que faz você sentir uma aventura durante a escuta, né, coisa que, ao meu ver, é só arte em forma de música que consegue proporcionar. Ao meu ver, o Dances of Death é o melhor álbum dessa banda e um daqueles discos que, mesmo com o tempo, não obteve devido à justiça. Fica aí a minha terceira posição. Entombed, Left Hand Path. São poucos os álbuns lançados que pode se gabar aí de ter influenciado toda uma geração depois do seu lançamento devido a características únicas aí que iam mudar o rumo da música no geral. O Left Hand Path, o álbum debut do Entombed, ele é tão clássico, ele é tão importante que chega a ser até engraçado ver o quanto que esse disco passou o teste do tempo. A sonoridade, às vezes, meio densa, carregada, às vezes, meio vulgar, meio escrota, ela corre pelo disco todo, desde a abertura com a época faixa título até o final com a grotesca Permature Autopsy, como meio que uma representação de tudo que foi o cenário europeu do metal extremo ali durante os anos 90. Eu, puta, eu não tenho mais elogio pra sobra-prima temporal, escuto isso aí sempre. E temos aí, em primeiro lugar, primeira posição, Megadeth, Rust in Peace. Às vezes fica até meio difícil falar sobre álbuns aí com coisa que todo mundo já sabe, né? Mas o Rust in Peace, ele pode ser até considerado, como disse, de transição na carreira do Megadeth. O auge considerado, né, pela maioria dos fãs, não é por pouco. Foram poucos os casos na história onde uma banda conseguiu atingir o equilíbrio técnico, musicalmente falando, ainda fazendo a música soar interessante e marcante, né? Não apenas, tipo, aquele exercício de ego pra artista. Rust in Peace tem isso e ainda mais, né? Que são músicas do início ao fim que atingiram o estado de clássico na história do metal em geral, não apenas o trash. E muito disso se deve à reformulação que a banda teve, né? Com novas visões aí do baterista Nick Manza e principalmente do guitarrista do Mark Friedman, que vinha ali daquela linha mais shred metal lá do cacófone e elevou a música do Megadeth pra um outro nível. Ainda, contudo, sob o comando e visão do Dave Mustaine. É só uma conferida no solo de guitarra da Tornado of Souls pra captar a ideia da importância que teve a entrada do Friedman no Megadeth, afinal, o tanto que ele acrescentou pra banda. Um disco histórico, foi além dos limites de tudo na época e marca aí minha primeira posição como melhor álbum de 1990. Isso aí, galera! Valeu por terem acompanhado, espero curtam o vídeo aí, compartilhem, comentem aí o que vocês acham que faltou e aguardem aí que já já vai sair o próximo de 1991. Valeu!